Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finjo que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu moro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finjo que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Se ela bater o dedo eu volto 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 Se ela bater o dedo eu volto